Para mim, a Bíblia não é só fonte de conhecimento, mas também fonte de vida. Às vezes as pessoas me perguntam, por que a gente lê a Bíblia se a gente nunca vai decorar ela? E não é esse o real significado de ler a Bíblia. A Bíblia, ela limpa a gente espiritualmente. A Bíblia torna a gente mais próximo de Deus. Igual quando a gente não decora tudo o que a gente conversou com um amigo a vida toda, a gente não vai decorar as coisas que Deus escreveu para a gente. Mas é muito importante a gente estar falando com Ele na oração e recebendo as falas dEle através da leitura da Bíblia. A Bíblia é um meio que a gente tem que se encontrar com Deus, falar com Ele, ver o que Ele tem para nós. É uma forma que vai deixar para a gente ver o que é certo e o que é errado.